Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Essa é a Cipave, tamo junto com a Cipave Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a Cipave, tamo junto com a Cipave É hora de mudar, chamar a comunidade Tornar a nossa escola um lugar de igualdade É hora de ouvir a voz, a consciência Fortalecer, unir e acabar com a violência Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a Cipave, tamo junto com a Cipave